Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo porque hoje é dia de Vasco 4 horas da tarde pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro O Gigante da Colina enfrenta a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova com todos os ingressos esgotados Tanto aqueles destinados a torcida do Bahia mandante, quanto também aqueles destinados a torcida vascaína visitante Ou seja, expectativa de uma grande festa hoje nessa partida que será transmitida nacionalmente pela Rede Globo A gente vai trazer todos os detalhes desse jogo, falar também sobre Série B do Campeonato Brasileiro Pois três partidas aconteceram neste sábado e hoje teremos o último jogo da 26ª rodada da competição Falar também sobre desembarque do elenco cruzmaltino em Salvador na tarde de ontem Falar sobre 777 Partners, informações que a gente tem é que tem atleto no radar da empresa norte-americana para o ano de 2023 Falar sobre promessa do esporte chegando ao Gigante da Colina na segunda-feira E muitas outras informações neste Acorda Vascão pra você, torcedor vascaíno Hoje é dia de Vasco, então é claro, um vídeo importantíssimo Mas antes de começar, como eu sempre falo aqui pra vocês Quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante O canal do torcedor vascaíno, se você ainda não é inscrito Aqui embaixo já se inscreva no nosso canal pra ajudar no nosso crescimento Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei Como você preferir chamar pra ajudar na divulgação deste vídeo E principalmente ative o seu sininho de notificação Pra que todos os nossos vídeos cheguem até você E você fique muito bem informado de tudo o que acontece dentro do nosso Gigante da Colina Tranquilo rapaziada? Mas vamos lá né, sem muita enrolação Falar logo de Vasco da Gama E eu quero iniciar aqui este Acorda Vascão Falando principalmente sobre SAF Antes de entrar no assunto, sobre a Série B do Campeonato Brasileiro Pois, pra quem não sabe, ontem iniciaram aí, né, perdão Os últimos detalhes desta transição do Vasco da Gama como associação Ou seja, o Clube de Regatas Vasco da Gama para uma Vasco da Gama SAF O nome já havia mudado, sido registrado na Ferdi A Federação Estadual do Rio de Janeiro E ontem, inclusive, o nome da Vasco da Gama SAF Foi registrado na CBF E também alterado na tabela da competição Agora, na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro No site da CBF Não aparece mais Vasco da Gama Mas agora sim, Vasco da Gama SAF Ou seja, confirme essa mudança Igualmente já aconteceu com Cruzeiro e Botafogo Outros dois clubes do futebol brasileiro Que também se transformaram em uma sociedade anônima do futebol Sobre os próximos passos, perdão Agora, é de fato, né, fazer a sua primeira partida hoje Já sobre o novo registro da SAF E também até a próxima quarta-feira Dia que os representantes norte-americanos estarão pisando no Rio de Janeiro A venda de 70% das ações para 777 Pártires Pois hoje, ainda, as 100% das ações da SAF e do Vasco da Gama Pertencem ao clube O Vasco ainda irá vender os outros 70% para 777 E a partir disso, receber os 120 milhões de reais Até o fechamento da reportagem do GR Realizado sobre essa transformação do Vasco Em uma sociedade anônima do futebol 38 atletas já estavam registrados Sobre a inscrição, perdão Da nova agremiação Então há uma expectativa Que nos próximos dias tudo venha a ser finalizado E o Vasco oficialmente se torne uma SAF Tendo aí no seu organograma O Don Dressfield Que é o atual CEO da 777 Football Group No topo desse organograma Abaixo dele, o Hannes Spores Que é o diretor esportivo da empresa E se tratando de Vasco da Gama O Luiz Melo será o CEO O Paulo Braque será o diretor executivo do Vasco E abaixo deles, o Lúcio Barbosa Será o SFO No caso, o Chief Financial Officer Que será o gestor financeiro da Vasco da Gama SAF Então a expectativa é muito grande Que até a próxima semana Tudo venha a ser oficializado E os primeiros 120 milhões de investimento Caiam nos cofres do gigante da Coline E agora, falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro Pois temos novidades importantes sobre a competição Ontem, três equipes entraram em campo O Tom Benz, às 11 horas da manhã Foi derrotado pelo Guararim no Brinco de Ouro Pelo placar de 2x1 O CRB, às 4 horas da tarde Enfrentou a equipe do Criciúma no Repelé E empatou a partida E o Operário também empatou com a equipe do CSA Jogando em casa no Germano Kruger E hoje, às 4 horas da tarde O Vasco enfrenta a equipe do Bahia na Arena Fontenova Para encerrar a 26ª rodada Uma partida importantíssima Em caso de vitória O Vasco termina a rodada na 2ª colocação Com 45 pontos E a 7 pontos de distância Do atual 5º colocado Que é a equipe do Londrina Em caso de derrota O Vasco permanece na 4ª colocação E termina essa rodada A 4 pontos de distância Do 5º colocado Primeiro time Fora do G4 Da Série B do Campeonato Brasileiro Volto a repetir É jogo de vida ou morte É jogo que vai levar o Vasco Ou ao céu Ou ao inferno É uma partida importantíssima É clima de decisão hoje Na Arena Fontenova Sobre o Gigante da Colina Informações importantes Retorno de Marlon Gomes Após aí ser desfalque Nesta última partida Contra o CSA No mesmo estádio Rei Pelé O atleta retorna Ao elenco cruzmaltino Desembarcou com a delegação Cruzmaltina Ontem em Salvador Na parte da tarde E está à disposição Da comissão técnica Desfalque Raniel Que sentiu incômodo Na região posterior Da coxa direita Durante a semana Após exame Realmente foi confirmado Uma lesão Ele será poupado Para esse jogo Contra o Bahia E hoje mesmo Neste domingo Estará sendo reavaliado Pelo Despo No CT Moacir Barbosa Como a gente acabou De trazer para vocês O Vasco desembarcou Na tarde de ontem Em Salvador Está aparecendo aí As imagens O voo saiu do Rio de Janeiro Sem escala E levou aí Cerca de duas horas Para chegar a capital Baiana Tanto no embarque Aqui no Rio Quando também no desembarque Em Salvador Alguns torcedores Fizeram festa E tietaram Os atletas Cruz Maldina Até mesmo o técnico Emílio Faro O gerente de futebol Carlos Brasil Foram parados aí Para fotografias Havia poucos torcedores Lá no aeroporto De Salvador Porém os que estavam presentes Todos cantaram bastante Quando o time saiu Perdão O Nenê como sempre Foi o mais assediado Mas também Figueiredo Iro e Lara Tiago Rodrigues Foram bastante tietados Pelos Cruz Maltina O diretor Paulo Brax E também o CEO Luiz Melo Da Vasco da Gama SAF Estiveram presentes Junto à delegação Em Salvador Sobre essa partida de hoje Contra a equipe do Bahia Sem o Raniel Como a gente acabou De trazer para vocês Que ficou no Rio Por problemas de lesão A tendência é que o Milho Faro Teste o Alex Teixeira Na posição de atacante Sendo um falso 9 E mudando a sua característica Quanto às últimas partidas Do Vasco da Gama O Quinteiro também retorna De suspensão Após ser desfalque Desta última partida Contra a equipe Do CSA E mesmo com o retorno Do Marlon Gomes A expectativa é Que ele não comece Entre os 11 Iniciais Então com isso Gabriel Peck Hoje E o Bruno Tubarão Disputam a vaga Que era do Raniel O Vasco deve vir a campo Com o Thiago Rodrigues No gol Matheus Ribeiro Quinteiro Anderson Conceição E Edmar Formando o sistema defensivo Uma dupla de volante Composta por Yuri Lara E André Santos E o meio campo Sendo formado por Nenê Figueiredo Gabriel Peck Ou Bruno Tubarão E no ataque Alex Teixeira Você gostou Da formação do Vasco? Você acha que é a melhor opção Colocar o Alex Teixeira Como falso 9? Deixe a sua opinião Aí nos comentários Sobre o Bahia A gente já vem trazendo Algumas informações Nos nossos últimos vídeos Mas hoje As duas horas em ponto Marque aí o horário Na sua agenda No seu dia de hoje Duas horas em ponto Estaremos abrindo aqui Uma live No nosso canal Depois de muito tempo Para falar sobre Vasco da Gama Tranquilo rapaziada? E para finalizar Rapidamente Só lembrando Duas horas Anote aí O pré-jogo do Gigante Falando sobre Vasco Bahia E também trocando Uma ideia com vocês Quero falar aqui Sobre contratações Reforços Pois um reforço Foi confirmado E outro está no radar Da 777 Para o ano de 2023 Sobre o confirmado Lucas Zuccarello O meio campo Que pertence ao esporte Apenas 15 anos Grande destaque Para as categorias De base do clube nordestino Tem aí Os seus últimos detalhes Acertados Teve né No caso Nestas últimas horas De sábado A informação Que a gente teve É que os últimos detalhes Foram completamente acertados E até segunda-feira O atleta vai estar Se apresentando Ao gigante Da colina Seu contrato Por enquanto Será de formação Já que pelo fato De ele ainda não ter Completado os seus 16 anos Não pode assinar Um contrato profissional Com o gigante Da colina Vai assinar um contrato Até o dia 3 de dezembro E quando completar A idade 2 de 16 anos No mesmo dia 3 Pode a partir daí Assinar um contrato profissional Como estabelece a lei E devido a essa transferência Com toda certeza Vai assinar um contrato profissional Com o gigante Da colina E fechar com o Vasco da Gama Uma grande promessa Do futebol nordestino Do futebol de Pernambuco O atleta aqui com 15 anos Já era destaque Do sub-17 10 e capitão Já era titular Também do sub-20 Do esporte Era uma das grandes promessas Já é patrocinado Pela Adidas E chega agora Para fechar Com a base forte Do nosso Vasco da Gama Sobre outro atleta Martim Orreda Argentino Que é um dos grandes Destaques Do campeonato argentino E acredito que hoje O melhor jogador Do Godoy Cruz Um clube da primeira divisão Também Do futebol argentino Nessa temporada O Martim Orreda Tem nada mais Nada menos Do que 31 partidas 11 gols E 11 assistências No caso No ano Perdão De 2022 Jogador de muita qualidade Que foi assediado Já por vários clubes Do futebol brasileiro E quase fechou Com a equipe Do Botafogo Durante essa janela De transferências Um valor de algo Em torno De 20 milhões De reais 25 Na casa aí Dos 30 25 20 Foram colocados Na mesa Mas o Botafogo Não conseguiu chegar A uma contratação Chegar a um valor certo Com o clube argentino E com seus empresários E no caso Não fechou Com o Atleta Porém a informação Que a gente teve Nesta noite De sábado É que o Martim Orreda Está no radar Da empresa norte-americana 777 Para ser um reforço Do Vasco Na temporada de 2023 O Atleta Foi um daqueles jogadores Observados pelo Vasco Durante o meio deste ano Lembra que o Vitor Bastos Coordenador de análise Do Vasco Esteve presente Em alguns países Do futebol sul-americano Como Uruguai E Argentina Durante o meio deste ano Então um dos atletas Que o Vitor Bastos Foi até o futebol sul-americano Observar Foi o Martim Orreda Do Godoy Cruz E nessa temporada Ele vem se destacando demais E o Vitor já sabe Da qualidade dele A 777 Já conhece o Atleta Então não enganem Não estranhem Caso na temporada Do ano que vem O Martim Orreda Feche com o gigante da colina O Atleta Volto a repetir De muita qualidade Ainda jovem Para vocês terem noção Um jogador de apenas 23 anos Canhoto 1,76m Que pode sim Estar chegando Ao Vasco da Gama Para a próxima temporada Foi soldado por alguns clubes do Brasil É considerado Um dos melhores atletas Da Argentina E para tirar O Orreda Do Godoy Cruz Não será fácil Será necessário Um grande investimento E já pode ser o primeiro Da empresa norte-americana 777 Dentro do Vasco da Gama Você acha que seria Um bom reforço? Lembrando Está no radar Nada para esse ano Até porque a janela Já fez show Se chegar Chega para 2023 A gente vai seguir de olho É claro como sempre Ficando ligado Sempre informando a cada um de vocês Mas nos próximos dias Ainda mais com o Vasco Garantindo acesso A lista do futebol brasileiro Muitos atletas Estarão sendo sondados Especulados E motivos de interesse Da Vasco Da Gama SAF Já avisando A próxima temporada Muito obrigado Por ter ficado aqui Até o final Se curtiu Se inscreva Deixe seu like E embaixo também O comentário De quanto você acha Que será a partida de hoje Entre Vasco e Bahia Na Arena Fonte Nova Um grande abraço a todos Vamos que vamos Fiquem com Deus E é claro Saudações Vascaína É o meu, meu, meu pastor O meu, meu, meu amor Tareta é meu pastor Tareta é meu pastor